E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha Pra fuder comigo, agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha Querendo me dar, eu vou passar e vou sarrar Eu vou passar e sair de todas Eu vou passar e vou sarrar Eu vou passar e sair de todas